O peixe Do you want to go? Do you want to go to sleep? 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 Do you want 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 to sleep? I saw it in the middle. Let's see where he's coming. Oh, he put it back on. Haha, how do you say it at the same time? A little surfboard. Lord, stop. There's papa's voice. You see the pier? He looks tired though. I think he's going to come back soon. Where is he going? We're not going to be able to see him. Look at how he didn't go away. I think he went that way. And then he turned around. I was about to leave. Oh my word, those waves are huge. Whoa. Uh oh, look at that one. Look at that one. I see a guy. Oh, a guy. You're surfboarding. I saw a guy going to be... Let me see. It's moving. I didn't see you bring... Bella, what are you doing to him? You see so much. Benton! Come here, papa's on the beach surfing. You want to see? Hey. Hey. No! Oh, mama. I want you to look at this one. Look at that. I see it. Look, mama. Give me a second. Let me see Benton. Oh. Here, Thorne. Let me carry Benton a little bit now. Mama. Let me carry Benton. Look, mama. Look. Benton, papa's down there, sweetheart. He's surfboarding in the waves. Going super duper fast. It's Super Show. I like the ones to drink anything. I brought Trader Joe bags with snacks for everyday. Let's see what today will be. And now this got sand inside. Doritos, cereal, and more stuff. See? It's worth it out of the diamond. You turn around. Oh look. They're putting up the umbrellas, boys. Mama, can we have a free? No, my son. Eu prendi o cereal e vou pegar algumas frutas. O único com o cereal e frutas, não, não. Um número? Um? Pessoal. Obrigado, Niku. Não, não. Temos que não seprando. Por que você é tão louco? Por que você é tão louco? Ok! Olha só! Eu vi isso aqui! Eu vi isso aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Thor não can't wait a shovel sand, como ele nunca foi para o beijo. É muito legal! É muito legal. E a bella Rose? Vamos lá! Vamos lá! Calma! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fenton, você quer que faça o crabby? Fenton está fechado. Fenton está fechado. Eu sei, Fenton. Olha, quando chegarmos na briga, eu vou carregar você, ok? Vamos lá, vamos lá. Niga, você quer que faça o crabby? Você quer que faça o crabby? Sim. Vamos lá. Esse é onde ele está. Não põe no chão. Não põe no chão. Põe no chão. Não põe no chão. Ele está meio queimando. Ok, rápido. Tão no chão. Tão no chão. Tão no chão. Vamos lá. Tão no chão. Não, não obede. Não obede, não obede. Você desobede. C'mon, vamos. Vamos! Vocês estão me agindo por um fogo. Niko, onde você está? Você está por um fogo. Por um fogo, né? Estou com um zebra cake. Niko, onde você está? Papai está me fazendo um café. Você deserve-se. Oh, bebe. A lavagem está set up right here. Olha como a slingshot. Olha lá, olha a mamãe. Bela, olha a car. A petunia. This way, boys, this way. Oh, look. Look at the eye. Eye. Yeah. Yeah. You saw that I'm holding inside. Our impatience. They're less soft. Why do you tell my patience? Good question. And so she's trapped. She wants to go down. Down. It's this way, boys. We're back. Up! Up! Yeah! I'm on the side. Yeah. Pretty cool! Um! You see you have a two to 7 years. It's a littleions, don't you? Don't you know where that's going? Is it? Oh, yeah! You got this! That's the green thing. I'm being on the top. Eu estou estúpida! Eu estou estúpida! Eu estou estúpida! Espera, espera! Use isso! Oh, mano! O que é? O que é? Ele está estúpida! Eu sei um paciente! Alguém enviá-nos um paciente! É um paciente! Você gostou de o que? Uma das hibiscus! Mas vamos deixar eles! É um corpão tree! É um corpão tree! Podemos fazer um árbitro de coco? Olha, olha! O que? Eu falei com ele e disse, olha, nós tínhamos dois anos! Você tem um velho dourado? Você tem um velho dourado? Vamos ver com ele. E aí... 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ela está confortável, ela não quer que ela pegue. Eles são cristãs, meninas, olha os versões de bíblia. Você é tão engraçado. Niko, você gosta desse hat? É o seu favorito, certo? Sim. É o seu favorito, é o seu favorito, é o seu favorito. Peek-a-bo. Peek-a-bo. Peek-a-bo, baby girl. Peek-a-bo. 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 Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Estou funcionando? Estou funcionando. Bella, stop! Stop! Lá, lá. Lá. Lá, lá. 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 Equipo... Vamos lá, abuela. Rico, vou lá. Não, não é assim. Não, não é assim. Você gosta desse? Ou você gosta desse? O outro, ou esse? O outro. Thor, deixa eu ver. Thor! Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Esse tipo de um? Talvez nós saímos. Vamos ver, Fede. Esse? E o outro? Esse. E o outro? Olha lá. Eu realmente gostei. Mas eu não gostei do color. Olha, olha para o outro. Ah, eu vou lá. Ok. Thor, querido? Você não está conseguindo os outros, cara. Hey Thor, olha pra mim É pra lá? Não, não. Mas eu não sei! Quanto quanto é isso? Niko, olha. Não perdi mais, ok? Ok. Vamos comprar um novo. Não perdi mais. Não perdi mais. Sim. Eu posso ir para a gente! Vamos lá, vamos lá. A gente tem um alimento, um alimento, um alimento, um alimento, um alimento. Alright, let's go, let's go, yeah. Yeah. Look at the water. Why do people put польз in jail? Some people do that for luck, but we know luck is not real. The Lord is in control. Any luck? I love it, babe. You think so? Muito moderno Não, não, baby, eu absolutamente amo isso Ah, não, está bem Tudo bem Você vai quando vamos dentro Eles vão sair Vamos lá Vamos lá Não não trouxemos Não para o coelho Para os coelhos Então eu comprei esses Para R$3 Ache em Wal-Mart Bela, onde está os títios? Eu encontrei Olha Que é isso Por que a fã? Vamos ver a quidipe Organiza Para o outro Vamos ver a quidipe Imaginaa a bairro Oh, mais Não, 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 não Mas lembram aqui? Have you been here before? No. No. Do you think so? Come here. Yeah. Whee! Where is Fenton? Where is Fenton? Fenton? He went the other way. Fenton? Oh, man. Mua! 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 Nico, come on, sweetheart. Oh! Mua! 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 Baby, no. I don't like that. Mua! Do girls love kisses? We're here again at the... Mua! Do girls love kisses? Do girls like what? Christmas? Kisses? Girls love kisses. Boys, do you know that these... No, no. That's okay. Don't worry. Our dresses. They're wearing $3 dresses on sale from Walmart. $3 dresses. That's why it's so long and tucked into their pants. Do a bowl. 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 Yes. 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 No. 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 Where's your kitty? Yes. Really? One, two, three, four, five, five. What are you going to order? I'm going to order this, and this, and this, and this, and this. Really? And this, too. Okay. What's wrong, Thor? Pass. Come on, Thor. No, she's just replaying with the ice. And we got thing one here, and thing one two over here. Can you have fun? Is it this the best trip ever? Nico! What? Did you just pardon me? Yes! Yes! What happened, Bella? What happened? A meow-meow! A meow-meow! What did we leave? She was thinking the worst. She was thinking, at least she remembered, you know? Oh, it's cool! I always forgot about ice cream. We're going to go and get it now. Yay! Perfect. Nico! Federic! Yes! Federic! Yes! It is an octopus! It's hot! My son! My son. Cory, Nico, this way. Did you hear what I said, Thor? Você vai desagradar com tudo que eu disse hoje? Esse lado. O que é isso? Oh, não. Eles estão com o seu dedo com o dedo. Mais um dedo. Fanta, não faça isso. Você é um dedo. Você precisa de um dedo? Você precisa de um dedo? I'll go and get you a spoon. They're having a competition. Very super cool. Black is my favorite. It is? I brought them. Mama come, Mama. Mama come. Can I come one this time? Oh. My turn. My turn, Mama. No sweetheart. What did you do? I know. Look at those, Mama. Those are very cool. Those are very cool too. Those are very cool too. Yeah. Okay, Fenton, you don't know how to ride that thing. Oh, no. Oh, no. Whoa, whoa, whoa. Ah, but Fenton is getting... You're getting really good at that, son. No, 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 no. No, 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 no. We can... Thor, come here. Yeah, they won't let go. In Legend. Here... Paw paw. It's cute. Amãe, posso ter isso aqui? Amãe, posso ter isso aqui? Amãe, posso ter isso aqui? Amãe, você vai começar a fazer isso? Amãe, você vai começar a fazer isso? Você está colocando em casa? Amãe, meus olhos. Os olhos? Amãe, meus olhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? O que você está fazendo? Você está preparando para a cama? Não. O que você está fazendo? Bela Rose, você não tem que ver a sua roupa. Você tem que ver a sua roupa. Você tem que ver a sua roupa. Vamos lá. Vamos, Bela. Vamos lá. Não, 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 não. Você tem que ver a sua roupa. Você está especialmente. Filting. O que você está fazendo? Tchau.